Olá, pessoas, tudo bom? Sou Milka Freitas, atuo com a educação em sexualidade e muitas causas sociais. Eu já estou aqui no YouTube já tem um tempo, acho que desde 2015, talvez por aí. Tem muita coisa legal, só que agora eu estou voltando ao YouTube para poder me tornar uma das maiores referências de educação sexual, se não a maior, trazendo a educação sexual diferenciada, com humor, com diversão, com coisas sérias, mas com leveza, que não precisa ser um sacrifício. Se a gente fala de sexualidade, de gênero, de gravidez, de IST, de relacionamento, de ciúme, de traição, esse monte de coisa que cerca a educação sexual, a sexualidade humana. Só que eu quero trazer aqui para vocês que a educação sexual não é um bicho de cabeça, de sete cabeças, não é um negócio de, ah, ensina sexo para adolescente e para criança, se você pegar uma pessoa ensinando sexo para criança e adolescente, essa pessoa é pedófila, essa pessoa é abusador sexual, entendeu? Mas se você ficar coladinha aqui neste canal, eu vou desmistificar da melhor maneira o que é educação sexual, para que ela serve, para quem, que momento, que idade, com quem, enfim, essas questões. E, aliás, você está pensando que só porque você é adulto ou adulta, você não precisa de educação sexual? Pare de se enganar agora. Educação sexual é para a vida toda, porque educação sexual nada mais é do que a gente cuidar do nosso corpo, a gente se conhecer, para a gente não cair nas bagaceiras da vida, nas enrascadas da vida. E se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de conversar com as suas criaturas dentro de casa, você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de conversar dentro de um relacionamento, você é uma pessoa com dificuldade em relação às práticas sexuais, em relação ao seu corpo, ou seja, se você é uma pessoa com dificuldade com você, você está no canal certo. E você vai ver aí que eu vou te educar sexualmente sem você nem perceber, e ainda vai desmistificar e vai dizer para todo mundo, porque o meu objetivo nesse canal é tornar você uma multiplicadora, ou um multiplicador de educação sexual, de coisa boa, de informações seguras, e o que eu não souber, queridas e queridos, eu vou procurar, porque nem de tudo eu sei, eu estou aqui para fazer uma troca com vocês, beleza? Ao longo da semana, vou postar vídeo duas vezes por semana, e ao longo das semanas, eu vou dizendo mais um pouquinho que eu não sou, mas a princípio eu sou a pessoa que eu sempre quis trabalhar com a educação sexual, sempre fui curiosa com esse universo, e eu disse, com 12, 13 anos de idade, quando eu crescer, eu vou ser educadora sexual. Tem uma história muito legal de vida, mas não vai sair nesse vídeo que eu vou contar, vai sair ao longo dos outros vídeos, beleza? Então seja muito bem-vinda e bem-vindo a este canal, que quer trabalhar com a educação sexual para salvar o mundo. Eu quero simplesmente ir para a ONU, trabalhar com ela, andar por todos os países, mas primeiro eu tenho que cuidar do meu bairro, da minha cidade, do meu país, para depois eu achar, porque eu sei, achar não, porque eu tenho certeza que eu tenho competência para transformar a vida de uma pessoa, aí eu vou para outros mundos. Mas, veja só, você com certeza aí já deve estar pensando que louca é essa que fala desse jeito. Bom, eu sou a louca que não dono patrão, não está sexóloga, e eu não uso esse termo sexóloga porque eu não me sinto muito confortável nestes primeiros momentos. Nada a ver de preconceito, nada a ver de nada, mas eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito com essa palavra, então me chamem de bilca. Eu tenho um apelido que se chama camisinha influência, porque eu adoro preservativo, eu espalho preservativo pelo mundo. E é isso, se vocês querem conhecer mais, tem o Instagram, tem o Face, tem o Google, bota lá, hashtag camisinha influência, que vocês vão encontrar várias coisas. E se você tiver alguma dúvida sobre o que é educação sexual, se você é aquela pessoa que disse que educação sexual não presta, me dá essa chance, vai, de te convencer que você vai estar completamente equivocado, equivocada, errado, errado, em relação à educação sexual. E quando você passar a assistir os meus vídeos e se comunicar comigo, você vai dizer, caramba, bem que a Milka falou, nada disso que eu estava pensando não tem nada a ver com sexo? Pois é, me dá essa oportunidade, vai, por favor, seja você cabeça dura, seja você uma pessoa extremamente religiosa, seja você uma pessoa já com uma idade, seja você, enfim, você que está me assistindo nesse momento, me dê uma oportunidade de mostrar que a educação sexual é maravilhosa e que não vai ensinar nada errado, ao contrário, você vai amar quando você se apropriar, beleza? Então, bem-vinda, bem-vindo e bem-vindos a esse canal que quer se tornar a maior referência da educação sexual no Brasil e no mundo. Mas só que isso só vai acontecer se você assinar aqui, se inscrever nesse canal, se você me der a sua curtida, o seu coraçãozinho, nossa, que coisa prega, se você me der a sua curtida, se você se inscrever nesse canal, se você compartilhar, e como eu vou estar soltando outros vídeos, você já pode ir curtindo os anteriores, entendeu? Então é isso, conto com o seu apoio para me tornar a salvadora do mundo. Só que não, mas a gente pode fazer a transformação, a gente pode fazer a diferença onde a gente está, beleza? Então toda semana, dois vídeos e dois temas diferentes. Vamos lá? Vamos construir a educação sexual pelo mundo, começando pelo seu? Não fica com medo não, vem comigo. Tchau! É isso aí. Eu ia dizer mais alguma coisa. Ah, lembrei. Eu quero dizer para vocês, antes de encerrar, que eu não vou estar fazendo aquelas edições de corte, porque leva muito tempo. Você vai ter que se acostumar com o meu jeito de ser, que não sou a sexóloga padrão, que não ando com maquiagem, que não ando com salto, e que não ando com animal print. Nada contra. Estou falando que eu sou de uma outra forma de existir, dentro da sexualidade humana. E essas edições que tem aqui, que o pessoal botar muita opção, eu também não vou colocar, porque dá muito trabalho e eu só tenho um objetivo. Mostrar para você que a educação sexual é a melhor coisa da vida. Beleza? Beijo, tchau, até a próxima. Me dê essa chance, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.